Fala jovenzinhos, como vão vocês? Hoje a gente vai falar sobre checagem de sintaxe ou análise estática de código, como vocês preferirem chamar isso. A gente vai usar o FlyCheck, que a gente já tinha visto, eu acho que no vídeo do Melp ele apareceu como um dos mais baixados. Então ele é um checador de sintaxe, então ele vai ficar fazendo highlight, warnings, de tudo mais. Então é muito massa, então vocês podem usar ele para ficar checando sintaxe. Bom, vamos ver como é que a gente instala ele, ele é um pacote bem simples de instalar, ele fala Package Install, FlyCheck, Global, FlyCheck Mode. Legal, acho que é só isso. Então a gente tem que instalar ele. Vamos lá, como a gente não está usando o Package Install, a gente está usando do nosso jeito, que é um pouquinho diferente, a gente pode vir aqui e colocar o... Checagem de sintaxe. Legal, vamos lá. Using Package. A gente vai usar o FlyCheck, padrão de todos, Ensure T. E agora a gente vai ter que dar, acho que ele fala aqui, que a gente vai ter que colocar colocar tudo no FlyCheck Mode, Global FlyCheck Mode, para ele olhar em todas as janelas e todos os buffers. Legal. Então como é que a gente faz isso aqui? A gente vai ter que dar, acho que a gente nunca usou esse comando ainda, que é o inicializador, né? Dar um init desse comando aqui do FlyChecker. Então a gente vem e dá um init. Init. E para iniciar esse comando, a gente vai usar o Global... Global não, Global traço FlyCheck. Deixa eu copiar lá, acho que eu não vou lembrar aqui. Global FlyCheck Mode. Global FlyCheck Mode. Isso aqui. Legal. Ah, não copiei. Global FlyCheck Mode. Como a gente está no init, ele vai perguntar para a gente se a gente quer iniciar isso mesmo. Então a gente bota um T aqui de True. Então vamos dar um Ctrl X, Ctrl L, vai baixar o FlyChecker e provavelmente ele vai ficar chatão já, porque ele vai começar a reclamar da sintaxe que a gente escreveu aqui. Deu erro, acho que na versão aqui. Debugger, Signal, tal, tal, tal. Ele deu erro aqui na instalação do pacote. Legal. Vamos fazer o seguinte. A gente já fez isso aqui em algum lugar aqui, que a gente colocou aqui, refresh, contents, tal, 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 para a gente restartar aqui a nossa configuração dos pacotes. Então vamos lá. Vamos lá. Package, refresh, refresh, contents. Para ele atualizar o ELPA, atualizar o MELPA, deixar tudo direitinho para ver se ele vai ficar atualizadinho. Isso é legal, é legal esse erro acontecer, porque é bom quando isso acontece, né? Porque a gente acaba sempre aprendendo uma coisinha a mais, onde a gente não aprenderia. Olha, ele deu um refresh em todas as coisas aqui e acho que agora a gente pode tentar dar um evaluate nessa coisa aqui e ver se ele vai achar o FlyChecker. já pegou, já compilou, já funcionou. Pô, que legal. Olha que massa. E ele já começou a poupar erro aqui na nossa cara aqui. Eu vou diminuir a fonte porque ele vai aparecer algumas coisas aqui embaixo, bem na barra. Então eu vou colocar 100 e vou... abrir o Emacs de novo aqui, para a gente poder ver isso direitinho. Peço perdão por diminuir a fonte, mas olha aqui, ele vai mostrar aqui para a gente o FlyChecker aqui, ó. 0 de 5. Aí ele vai falar, ó, enable syntax. Então a gente pode checar no buffer corrente o que tem de erro aqui. Ele está falando do nosso comentário, algumas coisas aqui. E aqui embaixo ele está usando ali, ele está falando, ó, 7K. Ah, you should have a section mark. Ele está reclamando que eu não tenho uma documentação disso aqui. Aqui no tamanho da fonte também ele vai reclamar de alguma coisa. Whitespace, aqui ó, tem um espaço em branco no final aqui. Então ele fica analisando sintaxes para a gente, se vocês quiserem clicar aqui nele. Ele tem várias teclas de atalho, Ctrl C e tal, 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 tal. Mas ele pode falar, ele pode mostrar aqui, ó, explicar erros no ponto, que é o que a gente estava fazendo. E ele tem uma coisinha aqui, eu não show all errors. E aí ele dá aqui para a gente, eu vou aumentar aqui. E aí ele vai ficar mostrando para a gente qual é o probleminha que tem na linha 0, por exemplo. Então na linha 0 eu tenho um problema X, que eu não tenho a documentação do pacote e tudo mais, provide a init. Então tem várias coisas aqui que dá para a gente melhorar nesse script. E ele já está falando isso para a gente. Isso é muito massa. É muito massa mesmo. Então eu vou fechar esse buffer aqui e vou aumentar isso aqui com vocês. Você viu que a configuração dele é bem simples e ele já está checando sintaxe. Se a gente fosse, por exemplo, como aqui um canal de Python, então eu posso dar um Ctrl N aqui e vou salvar um arquivo, sei lá, vamos criar um arquivo Python aqui. Então, sei lá, print Olá. Um código Python, ok. Então eu vou salvar aqui como test.py, depois a gente deleta esse arquivo. Ele já formatou com Python aqui e já mostrou para a gente que tem um erro aqui, não tem docstring no módulo. Pô, massa, já está funcionando. Ele funciona para várias linguagens, então se você tiver uma linguagem que ele é compatível, a gente pode ver aqui no pacote que ele tem algumas coisas de configuração aqui, porque você provavelmente programa outras linguagens, então, sei lá, cadência, closure, c++, objective c, d, elixir e maxlisp, que é o elisp que a gente está usando até agora, julia, haskell, tal, 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 leninger. Então vamos aqui no Python e ele vai dar algumas explicações aqui. Ah, ele usa aqui, ó, Flexion Py Flakes, então ele usa o Py Flakes para fazer algumas coisas. Tem Py Checkers, dá para usar algumas outras coisas, então dá para configurar aqui e ver algumas coisas que ele tem aqui, como que ele checa a sintaxe, tem o código aqui de como ele importa o Py Flakes para cá. Pô, muito massa, tão legal, é mais uma dica interessantíssima aqui para a gente poder ficar vendo essas coisas todas, né. Então, funciona bem, costuma funcionar muito bem. Então a gente agora tem um arquivo Python aqui sendo analisado, olha que legal. Então, é isso, é uma dica bem rápida, mas o Fly Check ele simplifica muito a vida em muitos momentos e isso é muito mágico. Então, é isso, se vocês quiseriam ver o tema com Python, agora funcionou tudo legal. Então, a gente volta daqui a pouco no próximo replay com mais uma dica. Então, valeu, fiquem em paz.